Num dos seus ensaios mais famosos, o escritor italiano Italo Calvino disse que os clássicos são aqueles livros que a gente conhece mesmo antes de ler porque eles já entraram no imaginário da cultura universal. Entre Linhas tomou emprestado o título do ensaio de Calvino, Por que ler os clássicos, para criar um novo quadro em que escritores e críticos apresentam grandes obras da literatura universal. Nessa primeira edição de Por que ler os clássicos, o poeta Eduardo Sterzi, autor de vários estudos sobre Dante Alighieri, apresenta a obra-prima do poeta italiano, A Divina Comédia. Dante é talvez o grande clássico da literatura do último milênio, a gente pode dizer. Ele é a grande figura de clássico. Primeiro, pelo domínio formal que ele tinha da poesia. É uma coisa impressionante, quando a gente vê a configuração do verso dantesco e a maneira como ele conseguia passar pelos mais diferentes registros do verso e da linguagem que dá conta da experiência mais sublime mas, ao mesmo tempo, do verso que dá conta da experiência mais corriqueira e, por outro lado ainda, do verso que dá conta da experiência mais baixa, mais degradada possível, a gente não encontra outro autor que tenha um domínio tão amplo da forma, da representação, de todos os meios que a gente identifica como propriamente poéticos ou literários. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram ou, mais simplesmente, na linguagem ou nos costumes. Uma das grandes novidades da Divina Comédia é o fato de que o Dante faz um grande poema narrativo um grande poema que a gente pode até dizer, em alguma medida, um poema épico mas ele faz esse poema em primeira pessoa. Ele não apenas é o poeta daquele poema, mas ele é o personagem daquele poema ele é o personagem central daquele poema. O Dante, então, faz uma viagem, que é uma viagem através do reino dos mortos o tempo todo é uma viagem pelo reino dos mortos então, inferno no início, purgatório no meio e paraíso no final na verdade, um mergulho no mundo dos mortos no qual ele fala o tempo todo com mortos, só mortos essa é uma grande novidade é até uma nova ideia de literatura que se coloca ali ele vai povoar o inferno, o purgatório, o paraíso, de maneira muito pessoal ele pega figuras que vêm da mitologia antiga personagens históricos da antiguidade também mas ele fala também de gente que era vizinho dele ou que foi conhecido dele e que ele vai colocar ali, juntos talvez a grande novidade nesse percurso pelo reino dos mortos é a figuração que ele faz do purgatório porque a ideia de purgatório é uma ideia que não existia na Bíblia a gente não vai encontrar na tradição cristã inicial essa ideia de purgatório de um reino intermediário entre o inferno e o paraíso a viagem dele é uma viagem que, guiado já desde o início por Virgílio esse autor da antiguidade até que ele chega num determinado momento em que ele encontra uma das grandes criações de personagens de toda a história da literatura mas central na obra do Dante que é a figura de Beatriz um dos grandes mistérios dos estudos dantescos é quem foi Beatriz Dante encontra Beatriz pela primeira vez pelo que ele fala, aos nove anos ao final dos nove anos dele e no início dos nove anos dela e aí ele já fica muito perturbado com a visão dessa menina o próximo encontro que vai surgir como uma espécie de encontro fulminante é com 18 anos, é nove anos depois nove é um número especial para Dante porque tem uma explicação básica teológica que é o fato, numerológico e teológico que é, na verdade, três vezes três três vezes três ou seja, três vezes a trindade a trindade que é um número mágico por excelência o três o Dante vai chegar a um determinado momento da obra ele vai dizer até Beatriz era um nove isto é, um milagre então o número nove é recorrente ao longo de toda a obra as grandes imagens que vão se ligar à Divina Comédia mais conhecidas são as do Gustave Doré que é o ilustrador, gravador francês o romantismo só que, na verdade, a gente tem toda uma tradição anterior e aí dentro dessa tradição de ilustrações aquela que mais nos surpreende até hoje são as ilustrações do Botticelli a gente teve agora, recentemente, uma edição brasileira dessas ilustrações e é sensacional porque elas, em alguma medida, modificam as imagens que a gente costuma ligar a Dante é uma interpretação muito mais teológica a gente vai encontrar um Dante que é muito mais luminoso porque é um Dante que vai em direção à luz divina e a gente vai chegar aqui a determinados momentos dessas ilustrações em que o Botticelli se aproxima daquilo que a gente poderia chamar de abstração porque é a pura luz invadindo a página invadindo a ilustração se a gente pegar e fizer uma leitura que é um pouco anacrônica mas que eu acho que faz muito sentido o que a gente tem aqui é uma grande figura do ser humano diante do mistério da existência do mistério da existência o ser humano jogado no mundo dos mortos no fim das contas é o ser humano jogado no mundo lançado no mundo então esse espanto o que fazer com isso o que fazer da morte é também o que fazer da vida daView é o que fazer da vida Tchau, tchau.